Olá meus amigos, bom dia a todos vocês aí inscritos no nosso canal no canal Como Mais Vlogs Danilo Faria estou aqui no terreno dando uma limpeza aqui o mato já estava grande por aqui mas daqui a pouco eu vou mostrar a vocês que está ficando bacana que está ficando joia a nossa limpeza aqui hoje olha aí daqui a pouco eu mostro mais vou mostrar aquele pedaço lá atrás eu mostro mais a vocês tá aí esse pedaço aí pessoal revestiu bem aqui tem outro pé aí o caule está bem grossinho está bem grossinho o caule dele ainda está bem verdinho também sofreu um pouquinho com o mato estava trabalhando no rio eu não pude vir limpar aí olha aí como é que está isso aqui está lindo tem aproximado aí três anos aí quase três anos nós plantamos esses pé de açaí e tem esse cupuaçu também aqui está lindo está muito bonito por sinal o outro está aqui também olha aí são dois pés de cupuaçu tá pessoal é uma árvore que tem que ficar em dupla aqui tem outro outro pé aí de açaí está bonito também está lindo aqui tem outro aí olha como é que está olha a espessura deles aí está muito bonito aqui e igual eu falei copuaçu olha como é que está aí o terreno pessoal lembrou que a gente não vinha fazer filme aqui mas aí olha como é que está bem limpinho aí falta limpar mais comprar uma picareta também para não estar tirando os tocos e os tocos atrapalham nada a gente plantar está aqui o pé de coco um pézinho de coco aí olha aí pessoal olha o pé de coco está bonito está lindo aí começou a ventar por aqui também olha o vento aí olha o vento como é que está uma tarde agradável aqui maravilhosa uma benção vamos ver se futuramente a gente começa a plantar comprar as sementes das coisas para plantar tem que preparar o solo ainda vamos começar a mudar continuidade a plantação aqui tá bom pessoal olha o vento o vento está bem gostoso uma maravilha também quebrei o cabo da minha foice pessoal e tive que improvisar pegar um pau daqui mesmo e improvisar fazendo uma foice aí mas é assim mesmo tem que ser assim no mato tem que improvisar não tem muito que né não tem que ventar mas dá para improvisar é verdade olha aí como é que está aqui está os pés de banana a altura que está os pés de banana é um cacho de banana pessoal está bem nele daqui a pouco eu vou mostrar a vocês olha aí a limpeza como é que está ficando bom olha a maravilha tinha muito mato por aqui pessoal e olha só a altura dessa bananeira a bananeira ficou bem grande bem comprida está aí o cacho de banana pessoal aqui ó viu e está assim a nossa tarde maravilhosa graças a Deus louvado seja a Deus nessa tarde agradável tarde espetacular né graças a Deus amém amém Música Música